A Itatiaia, como sempre, em cima do fato, nós falamos aqui da MG 050, onde naquele caminhão que estava carregado ali com pimentões, como vocês podem perceber, a polícia militar, da Polícia Militar Rodoviária e da Roca do 2º BPA encontraram uma quantidade gigantesca ali o Cão Scott, né? Que foi quem farejou, a polícia já suspeitou, devido ao comportamento do motorista e do dono do caminhão, que tinha algo de errado. E aí o Scott foi acionado, Roca do 2º BPA, ficou agitado, ficou maluco com o cheiro e aí não deu outra. Pimba! A casa caiu. Uma quantidade gigantesca de maconha ainda sendo contabilizada, mas certamente mais de uma tonelada da droga. Agora, os suspeitos serão encaminhados pela delegacia de plantão de Betim e também a polícia se viu posteriormente investigando de onde veio essa droga e para onde iria. Repórter Renato Rios Neto.